Esse aqui que vocês estão vendo aqui em cima é tecido adiposo, a pele da mamãe está aqui em cima, o amarelinho é a tecido adiposo e ali o músculo reto abdominal, depois embaixo está o útero, etc, etc, a aulinha é de anatomia aqui, viu pessoal, atenção, então vamos ver aqui a junta de Initalia, as duas perninhas, Ela tem duas meninas e um menino, o que vocês acham que é esse aqui? Olha o pipizinho gente, eu estou vendo a palma, misericórdia, olha o senhor da glória, vocês viram mesmo, Fiz tudo para esconder, mas a mãe não, olha, eu não coloquei ela, não corte, né doutor, já dá, não corte já está prática, né? Também ela tem quatro filhos, é covardia, né? Ai, que lindo, a intenção de mãe não falha, realmente é muito forte, amor, alegria, paz e iluminação Fiquei emocionada mais do que do primeiro É que agora você gravou, não é? É que agora você gravou É Outro você não teve toda essa emoção Não Ela está chorando, ela está com lágrima nos olhos, agora eu estou vendo, olha só Emoção, não é? Parabéns Gostoso, gostoso Gostou desse conteúdo? Então deixa um like para o vídeo, compartilha e se inscreve no canal Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações Fiquem ligados